Como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT, ao reconhecer a relevância e urgência dessa medida provisória, reconhece também a relevância e urgência de se investir na segurança pública desse Brasil. Essa medida provisória, no seu mérito, ao reforçar a capacidade de ação e reação da Força Nacional, reconhece a urgência da necessidade de investimento de segurança pública nesse Brasil, que não pode conviver com o índice de 60 mil homicídios ao ano. Ao mesmo tempo que reconhece a relevância e a urgência da emenda número 2, apresentada pelo deputado Alberto Fraga. Quero dizer aqui que esta emenda faz justiça e é um reconhecimento da bancada do Distrito Federal, que numa votação no ano passado se comprometeu com os policiais e bombeiros militares de Brasília em apresentar essa emenda. Portanto, o PDT vota sim.